Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que por meio de sua intercessão nós sejamos agraciados com um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá no livro do 2º Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 15. 2º Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 15. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Namã, general do exército do rei da Síria, gozava de grande prestígio diante de seu amo, e era muito considerado porque por meio dele o Senhor salvou a Síria. Era um homem valente, mas leproso. Ora, tendo os sírios feito uma incursão no território de Israel, levaram consigo uma jovem a qual ficou a serviço da mulher de Namã. Ela disse à sua senhora, Ah, se meu amo fosse ter com o profeta que reside em Samaria, ele o curaria da lepra. Ouvindo isso, Namã foi e contou ao seu soberano o que dissera a jovem israelita. O rei da Síria respondeu-lhe, Vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Namã partiu com dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes de festa. Levou ao rei de Israel uma carta concebida nestes termos. Ao receberes esta carta, saberás que te mando, Namã, meu servo, para que o cures da lepra. Tendo lido a missiva, o rei de Israel rasgou as suas vestes e exclamou, Sou eu, por ventura, um Deus, que possa dar a morte ou a vida, para que esse me mande dizer que cure um homem da lepra? Vede bem que ele anda buscando pretextos contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei tinha rasgado as vestes, E Deus mandou-lhe dizer, Porque rasgastes as tuas vestes, que ele venha a mim e saberá que há um profeta em Israel. Namã veio com seu carro e seus cavalos e parou à porta de Eliseu. Este mandou-lhe dizer por um mensageiro, Vai, lava-te sete vezes no Jordão e tua carne ficará limpa. Namã se foi despeitado, dizendo, Eu pensava que ele viria em pessoa e diante de mim invocaria o Senhor, seu Deus. Poria a mão no lugar afetado e me curaria da lepra. Por ventura, os rios de Damasco, o Habana e o Farfar, Não são melhores do que todas as águas de Israel. Não me poderia eu lavar neles e ficar limpo. E voltando-se, retirou-se encolherizado. Mas seus servos, aproximando-se dele, disseram-me, Meu pai, mesmo que o profeta te tivesse ordenado algo difícil, não o deverias fazer? Quanto mais agora que ele te disse, lava-te e serás curado. Namã desceu ao Jordão e banhou-se ali sete vezes, como lhe ordenara o homem de Deus, e sua carne tornou-se terra, como a de uma criança. Voltando, então, para o homem de Deus, com toda a sua comitiva, entrou, apresentou-se diante dele e disse, Reconheço que não há outro Deus em toda a terra, senão o de Israel. Aceita este presente do teu servo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que texto maravilhoso este que nós ouvimos, da cura do Namã, do Sírio, daquele que era um valoroso guerreiro, mas que não acreditava no Deus de Israel, porque era um estrangeiro. E ali o profeta curou a lepra da qual ele sofria. Eliseu deu uma ordem a ele, que ele se banhasse sete vezes nas águas do rio, e ali ele ficaria curado. E quando, por fim, depois de uma certa teimosia, ele resolveu cumprir aquilo que o profeta havia determinado, ele pôde perceber que sua carne havia voltado a ser como uma carne de uma criança, e não havia mais a doença, não havia mais a lepra. E ele então pôde professar que não há outro Deus como o Deus de Israel. Isso para nós, meu irmão, minha irmã, é motivo de alegria, porque nós somos herdeiros deste povo escolhido. Nós somos um povo sacerdotal, um povo profético. Nós somos um povo que é herdeiro desta herança. E diante desta realidade, nós somos convidados a viver também para Deus e reconhecê-lo como o único Deus capaz de mudar todas as coisas. Agora, o que a gente não pode fazer é acreditar, como muitos acreditam, que viver para Deus é opcional, que Deus é uma opção. Eu posso fazer uma opção entre ser de Deus e uma opção entre não ser do Senhor. Isso não existe. Porque aquele que escolhe não ser de Deus, ele está cavando a sua própria cova. Ele está mergulhando no mar da tristeza. Mais cedo ou mais tarde, ele terá que prestar contas diante desta sua atitude insensata. Por isso, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje também nós reconheçamos que não há outro Deus como o nosso Deus. Que não há outro Senhor como o nosso Senhor. E façamos a nossa opção por Ele. Escolha você também, Deus. Escolha você também viver para o Senhor. Escolha você também, meu irmão, minha irmã, neste tempo da quaresma, deixar para trás toda desobediência à palavra do Senhor. Quando Namã deixou de desobedecer o profeta, a graça foi derramada. E talvez, na nossa vida, falte isto. Falte a gente reconhecer que Deus não pede muita coisa de nós. Mas quando nós entendemos isso e começamos a viver para Ele, então a graça é profundamente derramada em nossa vida. Na obediência à palavra do Senhor, nós vamos encontrar a alegria de nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.